Se as pessoas reencarnam e não lembram, como aprender com erros de outras vidas? Pois é. Ananda é um nome muito interessante, né? É o nome de um primo de Buda, seu secretário durante 40 anos, e seu segundo sucessor. Depois de Macacacho, vem Ananda, patriarca da nossa escola. É um nome muito inspirador. Mas nós não lembramos, mas carregamos todas as mesmas condições. Mas, na verdade, isso já aconteceu na sua vida. Você não se lembra quando aprendeu a andar, no entanto, você está andando. Você aprendeu a andar, provavelmente, entre os 10 meses e um ano e meio de idade. Mas todo mundo já esqueceu isso. Não tem a menor memória desse acontecimento. Não tem a memória de ser amamentado. Não tem. Você já esqueceu essa parte da sua vida completamente. Ela se apagou. No entanto, as consequências daquele momento estão aí. Se a sua mãe deixou de vacinar você para poliomielite, e você, por acaso, pegou poliomielite e ficou paralítico, hoje você não consegue andar direito. Este evento é cármico. Há motivos para isso acontecer. Quais são exatamente? Nós nunca podemos decodificar, porque o carme é muito complexo. Mas nós sabemos que se existe um efeito, existe uma causa. Mas você não tem memória daquilo. No entanto, está sofrendo as consequências. Agora, nessa vida, você também não tem memória de vidas anteriores, mas está sofrendo as consequências de como a sua mente está constituída. Se você quiser ter novas manifestações kármicas de qualidade melhor, você tem que mudar a qualidade da sua mente. E se você tiver uma mente melhor, você vai viver melhor, mesmo que não lembre. Porque memória é uma coisa muito evanescente. Nessa vida mesmo, você pode ter uma doença, como uma doença de Alzheimer, e esquecer até quem é. E, no entanto, estará vivo. E estará sofrendo as consequências de sua vida anterior. Se você tiver sido uma pessoa amorosa, haverão pessoas amorosas a cuidarem de você. Se você não tiver amigos nem parentes amorosos, você estará sozinho. Sendo cuidado por estranhos. Talvez não bem cuidado. Depende dos seus méritos e do karma dessas pessoas e do seu karma. Tudo interdependente, tudo interconectado. Nada na realidade. De um lado, você esquece suas memórias, mas o universo não esquece nada. Muito obrigado, sensei.